Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do teólogo e escritor Leonardo Boff. E para entrevistá-lo convidamos Paulo de Tarso Record, jornalista e cientista político. Afonso Ritter, apresentador da rádio Bande AM, comentarista da TV Bandeirantes e colunista do Jornal do Comércio. E Cristine Galiza, repórter da RBS TV. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br Frente a Frente TV. Lá você pode acessar os programas antigos e também interagir com a gente. Vou pedir para o Afonso Ritter retomar a pergunta, por favor, Afonso. Eu fiz uma pergunta de teologia, vou chamar de teólogo, em vez de professor. Como é que, gostaria que você desse alguns detalhes da sua, digamos, a sua especialidade na minha avaliação. Que pouquíssimos teólogos tratam desse assunto, ou seja, da ecoteologia, como o senhor define. Eu acho que é uma boa pergunta essa, Afonso. A marca registrada da teologia da libertação é a opção pelos pobres, contra a pobreza, em favor da vida, da justiça social. Então nós nos demos conta, eu pelo menos já nos anos 80, que a mesma lógica que explora as pessoas, explora as classes, explora os países, essa mesma lógica explora a natureza, os bens e serviços, e hoje de uma forma de exaurir grande parte desses bens não renováveis. Então eu digo, dentro da opção pelos pobres, tem que caber o grande pobre, que é o planeta Terra. E temos que permitir que ela mantenha sua vitalidade, sua integridade, porque a Terra está sendo vítima de uma guerra total dos humanos, que a ataca no solo, no subsolo, no ar, nas águas, por todos os lados. E ela se defende produzindo febre, doente, está doente. E o aquecimento é a reação da Terra que busca um novo equilíbrio. Então eu acho que a teologia da libertação só é integral, e era um conceito que a gente sempre utilizou, uma libertação integral, não só econômica, mas principalmente espiritual, humana. Hoje ela tem que ser uma libertação do planeta Terra, porque temos que salvar a base que sustenta todos os demais projetos, sem os quais nada se sustenta. E a partir daí veio, então, essa ecoteologia da libertação. Eu estou muito feliz, e até posso dizer aqui, que o Papa, se comunicando até indiretamente comigo, para um amigo comum, pediu subsídios de ecologia. Porque eu trabalhei muito esse tema, especialmente o livro Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. Porque ele está preparando uma grande encíclica, própria dele, até agora não sempre ressonância de coisas anteriores, uma encíclica para salvar a vida no planeta. E aí a ecologia, e aí eles vêm a dimensão franciscana dele, de uma relação amiga da vida, e não hostil à vida. Tratar a todos como irmãos e irmãs, e aí a relação de sinergia, de cuidado, de amor para com as coisas. Mas não existe outro lado? Deus não mandou que o homem dominasse a Terra? É, esse é um dos textos contraditórios, e que foi usado no capítulo 1 do Gênesis 1,35, dominai a Terra. E aí, lógico, foi interpretado. Agora, se você lê em hebraico aquilo, o hebraico não diz dominai. Vocês administrem. Você recebeu uma herança e você tem que administrar essa herança. Daí que o capítulo 2, segundo, de certa forma, faz um balanço. Diz, coloca o homem e a mulher no Jardim do Éden para cuidar e guardar. Cuidar, já sabemos. Guardar é garantir a sustentabilidade. Então, esse segundo capítulo é o que é mais diretamente ligado à ecologia. O primeiro tem que ser interpretado. Então, eu acho que a igreja, o cristianismo, é um pouco cúmplice da situação que chegamos hoje. Em outras palavras, houve algum erro na nossa transmissão da fé, onde não incluímos a proteção do criado, considerávamos progresso, derrubar florestas. Eu lembro da minha terra, Concórdia, que eram grandes pinheirais. Quanto mais pinheiro, menos valia a terra. Então, quanto mais se derrubava e se desvastava e podia plantar, então, o trigo, o milho, etc. Hoje seria um escândalo. Então, formados nessa visão de sermos os senhores antropocêntricos, dominando a terra, nós tínhamos essas estratégias. Hoje nós temos que mudar isso. Conseguir há uma receptividade, digamos, da humanidade, pelo menos de grandes segmentos da humanidade, que há 10 anos não tinha essa receptividade, por todas essas questões que se chamam de sustentabilidade. Como é que se faz esse retorno, então, à preservação? Como é que a gente conscientiza as pessoas? A gente vem de uma economia que cresce baseada num consumismo desenfreado, de produtos descartáveis, a gente está poluindo o planeta. Como é que a gente reverte isso, professor? Olha, esse é o grande desafio, porque há uma correlação de forças muito desiguais. O grande sistema não escuta os alertas das comunidades científicas. Todos esses encontros que a ONU organiza sobre o aquecimento global não terminam em nada. Então, nós temos que aprender, eu acho, do sofrimento. No meu modo de ver, nós estamos no coração de uma grande crise ecológica e social. E quando a água chega na boca, nós já nos movemos. Quando chega no nariz, e não fazemos como o gaúcho que diz Eita, Guaibavé, eu te engulo todo. Você afoga. Então, eu acho aquilo que Hegel dizia, que fez uma análise da história da humanidade, a última frase dele era nós aprendemos da história que o ser humano não aprende nada da história, mas aprende tudo do sofrimento. Eu acho que nós vamos ao encontro de um grande sofrimento onde a gente diz, ou mudamos ou morremos. Agora, melhor seria pela negociação, pela racionalidade, não chegar a esse extremo. E eu acho que nós não temos a boa vontade suficiente dos chefes de Estado, nem no Brasil, há essa consciência coletiva, nos grandes centros de poder, da gravidade da situação da Terra. Então, eu acho que uma função nossa, vocês e eu como intelectuais, temos que falar disso, despertar as consciências, porque desta vez não podemos errar, porque não teremos tempo de fazer a correção. e a última declaração da comunidade científica norte-americana, não de um ou outro cientista, dizendo que se nós nada fizermos, lá pelos anos 2025 a 2030, a Terra pode dar um salto, que chamam o aquecimento abrupto, pode chegar a 4, 5 graus Celsius, até 6. Com esse calor, nenhuma forma de vida hoje que existe vai subsistir. E grande parte da humanidade vai morrer. Diz, então, vocês, decision makers, vocês que tomam as decisões, cuidem do futuro. Mas, professor, aí tem uma outra questão que às vezes nós levantamos nas nossas discussões sobre esse tema. O aquecimento, tem as duas questões, uns que dizem que é um fenômeno, digamos, que se repete ciclicamente, e outros, então, insistem nessa questão do aquecimento planetário. E aí tem até as pessoas que dizem que há interesses por trás dos que pregam, de que estamos vivendo um momento crucial em função do aquecimento planetário. Inclusive, o americano, famoso, vice-presidente, que é o candidato, como é? Al Gore. Al Gore, se diz que ele está aí financiado por interesses também comerciais. E aí, como é que nós ficamos no meio dessa batalha? Olha, esses cínicos e esses chamados cínicos do aquecimento e os negacionistas estão perdendo cada vez mais a batalha. Porque basta olhar os cataclismos que estão ocorrendo na natureza. Mostra que a Terra perdeu seu equilíbrio, por um lado, neves tremendas como na Europa, por outro lado, secas e estiagens terríveis como no nosso meio, tsunamis, quase todos os vulcões estão ficando ativos. Então, a Terra perdeu seu equilíbrio. Agora, pertence à geofísica da Terra, que ela esquenta, esfria, esquenta, esfria, pertence à lógica dela. Isso é óbvio. Agora, o problema nosso, e pode perguntar a cientistas como Antônio Nobre, que é o grande nome brasileiro que está no IPCC, diz o problema que está aquecendo, aquecendo, e subindo, subindo e não desce mais. Porque o acúmulo de gases que o sistema industrialista mundial está produzindo impede que a Terra tenha o seu ritmo, de subir e descer. Agora, sobe, sobe, sobe e não desce. Isso é um fato empírico de prova científica. Então, eles estão cada vez menores e as grandes petroleiras, até há pouco, pagavam os cientistas para escrever 30 linhas contra o aquecimento global, pagavam fortunas, mas foram desmoralizados, mas elas estão por trás e elas dão a agenda, eu mesmo vi isso em Cancun, na Rio Mais 20 e aqui, elas controlam a agenda dos grandes encontros da ONU, porque aí está o sistema todo, vive do sangue do petróleo. E eles, lógico, trabalham com bilhões e sempre encontram pessoas que inventam argumentos, criam álibis para não chegar ao centro das decisões. Professor, lá no... A partir dos anos 70, quando o foco da preocupação, então, era apenas humanidade, as comunidades eclesiais de base, que chegaram a 100 mil no Brasil, elas foram importantíssimas nesta reação. Quando o senhor incorpora, então, essa visão cósmica, o homem à sua natureza, evidente que não apenas os profetas dão conta disto, qual é, quais são as organizações necessárias hoje para fazer a resistência a isto? Uma vez que os poderosos Estados Unidos é um dos que bloqueia essa discussão do aquecimento global, por exemplo. Eu acho, Paulo de Tarso, que como o problema é global, a solução tem que ser global. Cada pessoa, cada instância, cada grupo, cada saber tem que dar a sua colaboração. Por exemplo, as comunidades eclesiais de base, no grande encontro nacional, 4 mil representantes em Porto Velho, elas decidiram se chamar SEBs, comunidades eclesiais de base, e comunidades ecológicas de base. E se comprometeram, milhares de comunidades, lá onde estão, preservar tudo que é verde, não criar lixo, não queimar nada, cuidar da água. Então, é um movimento que vem de baixo. Mas eu acho que tem que ser coletivo. E se não for, por isso que Capra, que é um dos grandes nomes dessa visão, criou uma rede de escolas mundiais, tem em São Paulo, alfabetização ecológica. Não é para alfabetizar crianças, é para alfabetizar os mais ignorantes que tem, que são os grandes empresários. E é para esses que eu criei a escola. Para eles despertarem, e tempo atrás, encontrando-me com ele, a gente tem trabalhado junto, e eu disse, Boff, a chave seria simples. Se os seres humanos aprendessem a conhecer os ritmos da natureza, respeitarem esses ritmos, não precisaríamos falar de desenvolvimento sustentável, não precisaríamos falar nada de ecologia, a própria natureza colaboraria conosco. Só que eles não querem saber. A natureza está lá, nós podemos explorá-la como queremos, e nós não nos sentimos parte da natureza. Não é que a natureza está lá, ela está aqui também. E se nós compreendêssemos isso, mudaria toda a perspectiva da nossa civilização. Recentemente o senhor escreveu sobre a importância da espiritualidade para a saúde. E muitas pessoas confundem a espiritualidade com religião e vão buscar as igrejas para suas curas. Qual a diferença? É possível separar, na verdade, espiritualidade e religião? Eu acho que não é tanto separar, mas é distinguir. Porque, na minha opinião, todas as religiões nascem de uma espiritualidade. Isto é, de um fundador, de um Moisés, de um Jesus Cristo, que tiveram uma experiência do mistério do mundo, do sagrado, do tal, mil nomes, o divino, de Deus. E a partir daí, então, traduziram numa doutrina, num rito, e aí surgiu a religião. Agora, a espiritualidade é algo mais fundamental. Não é uma instituição, não é uma igreja, não é um monopólio das igrejas. É um dado antropológico, um dado de cada ser humano, com o mesmo direito de cidadania, como a libido, como a inteligência, como a vontade, que é aquele conjunto de valores, inspirações, utopias, que te acompanham ao largo de toda a vida e que dão sentido à tua vida. que faz você ser uma pessoa honesta, aberta aos outros, amante da verdade. Vivendo esses valores, você vive o mundo espiritual, que é o mundo dos intangíveis, você não toca isso. São valores que não estão no mercado, você não compra o amor na bolsa e não vai para o banco. Estão no teu coração. Então, a espiritualidade é muito mais vasta que a religião. E hoje, alguém pode ser não religioso e pode ser até ateu, profundamente espiritual, porque é um amante da verdade, respeito aos outros, ama a natureza. E eu acho que isso é mais movimento do que instituição. Professor, o senhor, naturalmente, deve pertencer hoje a um grupo, a organização, pelo menos a pessoas em nível internacional. Qual é o seu grupo mundial, planetário, que lhe ajuda e o senhor ajuda a refletir, a avançar nessa, todas essas considerações, essas, enfim, todo esse estudo? Olha, eu tive o privilégio, isso é privilégio mesmo, de pertencer àquele pequeno grupinho de 23, articulados por Gorbachev, Steven Rockefeller, Maurice Strong, vice-secretário da ONU, que elaboraram a Carta da Terra, que é um dos grandes documentos, eu acho, pessoalmente, que é o documento mais inspirador para o século XXI, de uma nova relação com a Terra, de sinergia. eu trabalhei com eles, mantemos a articulação, nos encontramos, eu ajudei a elaborar muitas coisas que estavam lá, porque era o único cristão. eu acho, eu iso,